O Momento Mágico da Hora da História com o Grupo de Estudos Saint-Germain. Vamos ouvir mais uma historinha contada com muito carinho? Que bom! Vamos sim! E a historinha é O Golfinho e o Cavalo Marinho. E essa historinha tem continuação, tá? Um golfinho nadava feliz no oceano quando viu, dentro de uma concha entreaberta, uma pérola cintilante. Ele a pegou e saiu nadando depressa para esconder aquele tesouro. Já perto de casa, o golfinho encontrou seu amigo, o Cavalo Marinho. Oi, golfinho! Que bom ver você! Vamos brincar de pega-pega? O Cavalo Marinho perguntou. Ah, desculpa, mas eu não tenho tempo para brincar, não. Quero ficar rico de verdade e, para isso, preciso encontrar coisas preciosas no oceano. Ah, o Cavalo Marinho voltou para casa bem triste. Afinal, o golfinho era o seu melhor amigo.